Deixa eu adivinhar, o ano novo tá aí? Você não se preparou direito pra esse evento e veio aqui no canal pra aprender um drinkaço sensacional pra essa festa? Se eu tiver certo, eu tenho uma boa notícia pra você, você tá no lugar certo. Hoje eu vou te ensinar um drink sensacional feito o quê? Com espumante, perfeitinho pra sua festa de ano novo, hein? Só que logo depois da vinheta. Feliz ano novo! Oi, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime, de volta ao balcão do Red Show Pub. E hoje eu quero salvar a tua festa de ano novo te ensinando um drinkaço feito a base de espumante. Bora? Então bora! Primeira dica que eu tenho pra você é o seguinte, deixa tudo bem gelado antes de começar, tá? A taça, o espumante, o suco, o licor, tudo que você for usar já deixa bem gelado antes de preparar. Você pode deixar a sua taça no freezer, botar água com gelo igual eu fiz aqui. O importante é estar tudo bem gelado porque esse drink não vai gelo, nem na preparação, nem na finalização, nem na apresentação não vai gelo. Ele é todo feito sem nada porque é um drink a base de espumante, a gente não bota gelo no nosso espumante, beleza? Então, com tudo bem geladinho, a gente pode pegar aqui, ó, caso você tenha gelado com água e gelo, dispensa. Deixa escorrer bem pra não sobrar água aqui dentro e a gente pode começar a preparação do nosso coquetel. A primeira coisa é adicionar suco de cranberry ou você pode utilizar um suco de frutas vermelhas que você tiver mais fácil aí, caso você não encontre cranberry. Pode utilizar morango, suco de cereja, como você preferir, tá? A gente vai adicionar aqui 20 ml. Beleza, foi pra dentro. Tudo já bem geladinho. Agora, é licor de laranja triple sec, tá? Você pode utilizar a marca que você tiver mais fácil aí. E vamos colocar aqui 15 ml desse licor. Que maravilha! Agora tá na hora do espumante. Eu gosto de já dar uma pré-misturadinha no meu licor e no meu suco antes de colocar o espumante. Por quê? Porque eu não vou ficar mexendo demais depois de colocar o espumante pra não prejudicar o gás dele. E como o licor e o suco tem densidades diferentes, é legal que eles já sejam bem misturados pra poder receber o espumante. Perfeito, agora vamos pra parte principal desse drink, o ingrediente principal. Pra colocar o espumante aqui, é legal a gente dar uma tombadinha na taça e colocar ele com bastante cuidado aqui, ó. Bem no cantinho. Com cuidado pra não ficar espumando demais, pra ele não ficar soltando bolha demais. E não perder todo o gás dele. A gente deixa ele bem cheinho aqui, ó. No finalzinho da taça. Agora, com uma colher bailarina, eu vou mexer delicadamente, tá? Olha como qualquer movimento mais brusco faz com que o espumante libere gás, bolhas, né? Maravilha! Aqui ele já tá quase pronto. O que a gente vai fazer agora é pegar um morango como esse daqui. Cadê a minha faca? Eu vou fazer dois cortes, né? Nesse morango, na verdade. Um corte aqui em cima, ó, desse jeito. Ó, de comprido, tá? E o outro corte virando ele de lado, eu vou cortar aqui agora. Beleza? O que a gente quer é isso daqui, ó. Uma tira do morango, uma parte mais estreitinha do morango. Que a gente vai pegar uma faca e fazer um corte aqui, ó. Na diagonal, pra dentro, tá? Nessa diagonal aqui, ó. Não corte demais. É só o suficiente pra poder prender esse morango aqui no cantinho da taça e ele fica bonitão ali. Acabou? Não acabou ainda, tá? A gente vai pegar agora uma laranja. Cadê minha laranja? E vai fazer uma guarnição também com a casca dela, pra aromatizar bem legal esse coquetel. Vamos pegar aqui, ó. Tirar a casca dela. E eu quero tirar uma tira um pouco mais longa pra poder fazer essa guarnição. Show de bola. Beleza? Vamos cortar aqui essas partezinhas aqui, pra ela não ficar toda disforme. E o que a gente quer aqui é uma tira da casca dessa forma. Que a gente vai pegar em cima da taça, tá? E vai começar a torcer ela. Na mão mesmo, tá? Vamos torcendo. E você vai notando que ele vai começar a esguichar óleos da casca. São óleos essenciais aqui da casca da laranja. Que são extremamente aromáticos. Perfeito pra deixar o seu drink com um aroma incrível. Maravilha, ó. Depois se tiver bem torcidinho aqui em cima, ele vai virar uma molinha desse jeito aqui, ó. E a gente põe sob a taça. Dessa forma aqui. E esse, meus amigos, é o teu drink de ano novo. É o drink que vai fazer todo mundo se apaixonar pela tua coquetelaria durante essa festa da virada, hein? Vamos provar, viu? Ficou bom? Vê se ficou bom? Vamos lá, hein? Ó, o aroma já tá incrível. A laranja fica totalmente predominante no aroma. E ela vai tá aqui dentro também por conta do licor, né? Vamos lá. Excelente. Excelente. Esse drink é super suave. Ele é ótimo pra você poder servir pra tua família inteira ali na festa. Pra tua tia, pra tua avó. Todo mundo vai conseguir beber esse drinkzinho. Super suave, super delícia e super saboroso. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar aqui com o meu drink. Eu vou ficar aproveitando esse finalzinho de ano aqui. E eu espero ver vocês aí nos próximos vídeos, hein? Toda sexta-feira, vídeo novo aqui no canal. Então eu espero ver você aí na semana que vem. Não esquece de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo na tela. Saúde. Feliz ano novo. Ah, ô delícia.